Eu sei que você chegou aqui nesse vídeo achando que isso não passa de uma mentira, não tem como uma bateria de um celular durar 6 dias, mas eu vou mostrar nesse vídeo, eu vou provar pra você que o meu celular consegue fazer isso sem nenhum aplicativo, apenas com uma função dele. Então, bora lá! Ó, já vou pegar aqui o celular e já quero fazer um combinado com você. Se eu te mostrar que a bateria desse celular vai durar 6 dias, você se inscreve no canal, então eu já até te recomendo a se inscrever porque eu vou lhe mostrar e vai ser agora. Eu já vi muita gente aí no YouTube mostrando jeitos de você conseguir economizar a bateria, não estou dizendo que nenhum deles é eficiente ou que não vai ajudar a economizar. Vai sim, mas eu não vi ainda mostrando essa função que eu tenho aqui no meu celular, não sei se vai ter no seu, mas dá uma conferida se você encontra algo semelhante. Eu estou aqui com o Galaxy A32 da Samsung e essa função tem dentro dele, já testei em outros celulares da Samsung também. Outras marcas não cheguei a olhar, então dá uma conferida depois se no seu também tem. Mas que função é essa sem aplicativo que consegue economizar a bateria pra 6 dias, Elisil? Vem aqui pertinho que eu vou te mostrar. Olha só, essa função é bem fácil de encontrar aqui no meu celular, talvez seja fácil aí no seu também se ele tiver esta função, é claro, né? Eu vou rolar aqui pra baixo e você vai ver que vai ter aqui esta opção, modo de economia, economia de energia. Eu vou clicar aqui nele, ele agora vai estar ativado. Então, na verdade, eu não quero estar ativado, eu vou desativar e vou entrar nele. Assim você vai conseguir que as coisas dêem certo. Quando eu entro aqui dentro dele, ele já está mostrando aqui pra mim que se eu ativar o modo de economia de energia, iria durar 2 dias e 11 horas a bateria, mas eu te prometi o quê? 6 horas de duração. Calma que eu vou lhe mostrar como você vai conseguir fazer isso. Aqui ele vem dando algumas explicações, mas eu quero aqui já partir pra parte de baixo, ó. Quando a gente vem aqui pra baixo, quando eu ativo esse modo, ele limita a minha CPU, meu processador aqui dentro do celular a 70%, ele também diminui o brilho pra até 10%, desativa o 5G, porque aqui nós temos o Galaxy A32 5G, se o seu não for 5G, não vai ter essa opção. E aqui no final, esse é o X da questão. É essa a função que você precisa ativar e com ela a sua bateria vai durar muito mais. É essa a função aqui, ó, limitar aplicativos e tela inicial. E já vem aqui explicando pra você o que que ela faz, ó. Para a economia máxima de energia, ela vai fazer com que você consiga utilizar alguns aplicativos apenas e todos os restantes vão ser parados. Todos os aplicativos que ficavam em segundo plano não vai mais ficar aqui funcionando. Então, eu vou aqui ativar ela, olha só. Vou clicar em ativar. Se liga só, meu amigo. Se liga só, minha amiga. Ficou em 6 dias e 3 horas a duração da bateria com esta função ligada. Mas ele vê o que que vai acontecer com essa função agora ligada. O que que vai acontecer com esse modo de economia de energia ativado. Vou te mostrar agora. Vou ativar aqui. Perceba que ele já fechou tudo, né? Fechou, ficou diferente. Agora abriu. Olha como abriu diferente. Eu vou desativar e vou ativar novamente só pra você ver como fica diferente. Até a inicial do meu Galaxy A32 que já trouxe muitos vídeos aqui no canal. Se você quiser, pode até dar uma olhadinha sobre ele, sobre o que que eu falo dele. E olha só, aqui é formato normal e quando eu ativo o modo de economia de energia ele fica em outro formato, de uma outra forma. Por quê? Porque ele está tão diferente, Eliseu. porque aqui neste formato ele limita os aplicativos que você pode utilizar. Aqui na parte de cima, esses quatro aplicativos, ele é padrão, ele sempre vai aparecer, não tem como alterar. E aqui embaixo você consegue colocar mais quatro aplicativos. Coloquei aqui como exemplo a calculadora, né? Mas eu posso colocar qualquer coisa que já esteja instalado em meu celular. Vou clicar aqui no mais e olha só, qualquer coisa que eu colocar aqui, que eu selecionar aqui, vai lá pra frente. Vou colocar, por exemplo, o YouTube. Ó, o YouTube apareceu aqui. Se eu clicar, o YouTube vai aparecer, ó. Vai abrir, legal. Se eu clicar aqui em qualquer outra coisa, no e-mail, o que eu quiser no Google, no Waze, no Maps, no que eu quiser na Play Store. Vai ficar aqui na frente. Ah, Eliseu, agora eu ocupei toda a área como é que eu vou colocar agora o novo aplicativo. Não quero usar esses aqui. Você vem aqui, então, nos três pontinhos. Aquele aqui nos três pontinhos e depois em editar. E agora, tá vendo? Tem um símbolozinho de menos em cada aplicativo pra assim você conseguir retirar algum e depois apertar em OK pra salvar essas novas informações e colocar agora, selecionar um novo aplicativo para você utilizar nesse modo de economia de energia. E o legal também desse modo é que ele vai mostrando aqui, ó, quanto você tem de bateria, não somente aqui em cima, e também quanto tempo ainda essa bateria vai durar. Temos aqui seis dias e duas horas. Eu achei essa função fenomenal, principalmente quando você está sem algum carregador, você precisa economizar a sua bateria, você vai conseguir fazer que ela dure muito mais e colocar aqui os aplicativos básicos. Ah, o seu WhatsApp você precisa, você precisa do seu Waze, coisas assim, ó. Você consegue rapidinho colocar um joguinho também, mas o joguinho vai consumir bateria, né? Então não é mais recomendado pra esses casos que você necessitar ou então pro seu dia a dia. Se você prefere utilizar de uma forma que economize mais bateria e deixar alguns aplicativos que você precisa realmente utilizar, essa função vai valer muito a pena pra você. E aí, o que você achou dessa função? Ela é muito boa, né? Bom, da minha parte, eu cumpri o meu combinado e eu sei que você vai cumprir o seu também. Eu sei que agora você faz parte da família Compra Aprovada, seja muito bem-vindo e agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!